Desperta, ó igreja, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, oh aleluia! Desperta, ó igreja, os sinais estão acontecendo, é peste, é fome, é sede, se aproxima o arrebatamento, Jesus está voltando, e vai levar o povo dessa terra, terremotos, maremotos, é nação contra nação, são tantas guerras, tudo isso só tem uma explicação, nos mostra que está aberto o fim, será em um piscar de olhos a igreja partirá daqui. Desperta, o arrebatamento está chegando, desperta a igreja, Jesus está voltando, desperta, não há tempo de brincar, desperta, será em um abrir e fechar de olhos, Jesus irá levar sua noiva toda daqui, igreja desperta, o noivo vem aí, Desperta, o arrebatamento está chegando, sim! Desperta, o arrebatamento está chegando, sim! Desperta, o arrebatamento está chegando, desperta a igreja, Jesus está voltando, Desperta, não há tempo de brincar, desperta, será em um abrir e fechar de olhos, Jesus irá levar sua noiva toda daqui, igreja desperta, o noivo vem aí, Desperta, o arrebatamento está chegando, desperta, o arrebatamento está chegando, desperta a igreja, Jesus está voltando, desperta, não há tempo de brincar, desperta, será em um abrir e fechar de olhos, Jesus irá levar sua noiva toda daqui, Jesus irá levar sua noiva toda daqui, igreja desperta, o noivo vem aí, Desperta, o arrebatamento está chegando, desperta, o arrebatamento está chegando, sim! Desperta, o arrebatamento está chegando, desperta, desperta, não há tempo de brincar, desperta, será em um abrir e fechar de olhos, Jesus irá levar sua noiva toda daqui, igreja desperta, o arrebatamento está chegando, sim! Muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece Muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Jesus Seguirei teus caminhos Seguirei teus caminhos